Fala galera da Juiz Miligames, aqui quem fala é o Jean, eu estou hoje aqui com a memória para a quê? Para quê? Comentários sobre a Nintendo 3.2008. Vamos começar então falando aqui da conferência da Microsoft, que foi a primeira que teve, né? Da grandes conferências, algumas novidades, 50 jogos, os caras mostraram. É bastante coisa, hein? Pra caramba! E também mostraram Halo, quase nada, só o capacete do Master Chief lá, né? Já é alguma coisa, tá? Já é alguma coisa. É, mas também mostraram Gears of War 5, muito legal. E aí, irmão, gostei quais as suas... seus stacks da Microsoft? Vamos ficar com o Forza, né? Com o Forza, Forza Aurélia. Excelente. Além do novo Forza, né? Acredito que os destaques teriam Sekiro. Kingdom Hearts, DMC 5, e um que eu gostei bastante do 1, né? Que é o, olha, um jogão. Acredito que vai ser mais um jogo excelente. É muito bonito, né? Não é um jogo que tem gráficos, assim, né? Ultra realistas, mas o estilo de arte é maravilhoso, né? É muito divertido, né? A evolução do jogo. Isso. O Sekiro, Devil May Cry e o Kingdom Hearts, é legal a gente reparar que são três jogos japoneses, que é uma coisa não muito comum na Microsoft, né? A Microsoft, geralmente, é bem deixada de lado para as empresas japonesas. As empresas japonesas, geralmente, vão mais pro Playstation, né? Apresentaram aquele jogo de luta entre o Goku, o Naruto e o cara do One Piece lá, sabe? O Luffy, né? Ruffy, Ruffy, não sei o nome daquele cara. Mas, então, é uma coisa legal também, que é uma coisa que você via aquilo lá e fala, ah, jogo do Playstation, né? E não foi apresentado na Microsoft e é muito, acho muito legal isso, porque, realmente, é um segmento de jogo, jogo japonês, que não tinha muito no Xbox e agora parece que vai ter bastante, né? Então, para finalizar, também a Microsoft acabou anunciando, né? A compra de estúdios menores para estar fazendo mais jogos exclusivos. É sim. Isso é bem interessante, né? Para dar uma concorrida melhor com a Sony, né? É, e comprou alguns estúdios legais que fazem jogos, assim, excelentes ali, né? É, então, agora é esperar para ver se vão sair esses jogos, né? Exclusivos bons. É, porque a Microsoft tem aí, né? Tudo bem que tem mudado bastante hoje em dia, mas, que nem ela comprou a Rare, que era uma empresa muito forte na época do Nintendo, 64 e tal, trabalhava muito forte com a Nintendo, e não saiu muita coisa boa dali, não. Foi um jogo mais ou menos ali. Até hoje, talvez, tenha ali, sei lá, o melhor que tenha sido o Sea of Thieves agora, mas o resto foi tudo mais ou menos. Então, vamos ver se ela consegue comprar e manter o nível de qualidade, né? Mas, muito bom. É uma notícia excelente para a Microsoft e para os fãs aí do Xbox. É isso aí. E tivemos também a conferência da Sony, né? Bem mais econômica esse ano, bem mais simples. Começou na igrejinha lá, tocou a musiquinha, bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Eu achei... não ficou legal, não ficou legal. Foi meio cagada da Sony, na minha opinião. Mas, os jogos foram interessantes. Os jogos foram interessantes. Os jogos foram interessantes. O que que teve? The Last of Us Parte 2. The Last of Us Parte 2, com beijos polêmicos e muita sanguinolência. Sanguinolência, você viu? Você viu a hora que ele enfiou um martelo na cara do cara? Muito massa. Eu achei legal. Eu fico meio com o pé atrás, vou ser sincero. Eu não joguei o primeiro do Last of Us ainda. Sou um pecador por causa disso. Mas, o que eu acho muito interessante... Caixista? Não, é que eu não tinha o Play 4 aí. Agora eu tenho. Agora eu tenho. E agora eu vou poder jogar. Graças a Joinville Games. Graças a Joinville Games. Tá maravilhoso. E tá muito legal. Parece ser... Porra... O gráfico tá lindo. Muito bonito. Muito bem feito. Mas, acredito que eles não vão errar não, cara. Porque... Não, eu acho que não também. Eu acho que vocês vão jogar. Como logista aqui, eu tenho um cliente que me fala que The Last of Us é mais ou menos. Excelente pra cima. E tivemos também o Death Stranding. Death Stranding. Death Stranding do Kojima. Louco do caramba, que é o Kojima. Que é louco. E agora louco com dinheiro infinito da Sony. Ele provavelmente vai fazer coisas muito malucas. Mas, tá bonito. É um jogo também maravilhoso. Tráfico de lindos. Mas, aquele negócio. Não sei muito bem ainda o que vai ser o jogo. Parece que vai ser um jogo de você ser um garoto de entrega. Vai ser o jogo patrocinado pelos motoboyes. Motoboy. Motoboy a pé, né? É um bad boy. É... Não sei. É o que parece. E... Mas, tá interessante. Algo que te... Ativo. Você fica ali. Que... Que merda é essa? O que vai acontecer nisso aqui? A gente ainda não tem muitas respostas. Tivemos também o... Nosso querido Resident Evil Remake. Do Resident Evil 2. Cara... Tá muito bom. Tá muito bom, cara. Tá assim... Realmente, isso é um remake. Isso é algo muito bem feito. Mudaram completamente o jogo. Só que... Tipo... É a mesma história. A mesma coisa. Só que... O gameplay totalmente... Trazido pros dias de hoje, né? Que o gameplay do Resident Evil já é muito antigo. Já é muito antiquado pros nossos dias atuais. E eles... Pô... Melhoraram pra mim. Eu tô... É o jogo que mais me empolgou ali na... Na conferência da Sony. Vou ser sincero. Foi muito legal. Então... Tivemos também o Homem-Aranha, né? Spider-Man. Com vários de loin. Bem interessante. Bem interessante. Parece bem legal. E... Parece um jogo do Homem-Aranha, assim, né? Que é sempre legal. A maioria dos jogos do Homem-Aranha. Mundo aberto. É... Mais uma pegada mais Batman, assim... Ah, sim. Tá bem parecido com o Batman do Arkham, né? É... Eu digo isso porque... Não sei... Eu joguei muito o jogo do Homem-Aranha quando era mais novo. E pra mim, né? Parece, tipo... Ser mais um no jogo do Homem-Aranha. Só que... Agora com gráficos excelentes e... Com... É isso aí. Com estilo de combate. Um pouco mais parecido com o do Batman. Então tá bem legal. E também tivemos... Ghost of Tsushima. Que tem o nome mais complicado da conferência, mas... Tá legal o programa, né? Jogo muito bom, né? É meio que no Assassin's Creed, mas não tanto Assassin's Creed. Tipo, de você ter... Parry. Você ter... Contragolpe. Ser um pouco mais... Orientado, assim, pra... Você realmente... Se sentir um samurai, sabe? Você pausar e pensar nas suas ações. Ao invés de ser só ir... Se não é que você tem um louco. É, é. Aí não dá. Aí não dá. Aí não dá certo. Aí não ia ficar bonito também. É. Aí não ia ficar bonito. A gente também teve um jogo de... Ninja. Que todo mundo achou que fosse... Tenchu. Mas não era. E eu não lembro o nome do jogo. É. Temos aqui também a Nintendo, pra finalizar aqui as grandes conferências, né? As grandes empresas. E... Não teve lá muita coisa, né? Teve bem pouca coisa. Pouquinho, né? É. Tivemos o Mario Party 10. Isso. É 10? Não sei se é 10. Mario Party. Super Mario Party. Alguma coisa. Super Mario Party. 32. Um monte de jogo desse. É. Mas parece ser legal. Eu gosto. É muito bom. É divertido pra você jogar com a galera e tal. Principalmente bêbado. Se você não bebe também é divertido, mas se você beber melhor. E acredito que no Switch vai ser de uma experiência diferente, né? Ah, com certeza. Com certeza vai dar pra fazer. Você viu que legal? Eles mostraram. Ah, isso é bem divertido. Tem um mini game que se você tiver dois Switches, você bota um na frente do outro, ele vai criar um percurso entre as duas telas. Que legal. Interessante. Pô, é um negócio muito louco, eu não entendo como é que funciona. É... E tivemos também um jogo que é um pouco mais obscuro aí pra galera que é o Fire Emblem, que é um jogo de RPG mais focadão assim da Nintendo. Ele faz bastante sucesso aí pra galera que é mais fã de RPG mesmo. É... E parece ser bem legal. Não sei se você viu lá o combate bem estratégico. E tivemos o... Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate vai ser o nome porque tem, sei lá, dois mil personagens que eu perdi a conta lá quanto tempo eles ficaram passando personagem. E segundo o que eles falaram, todos os personagens que já apareceram na série estão naquele jogo, né? Então, tipo... É muita coisa. É muita coisa. É isso. É isso. Não entendo, né? Deixa pra toque. Deixa pra toque o game show porque o japonês é clubista. E o resto... A gente pode começar com o Assassin's Creed. Assassin's Creed... Eu achei, tava achando muito legal até eu ver que eles botam na conferência uma missão que você tem que seguir uma pessoa enquanto ela conversa. Isso é muito chato. Essa é a parte mais chata. Cara, imagina. Em vez de ser uma cutscene, né? Que a gente tá conversando. Tem que ficar lá segurando o conteúdo pra frente. E o personagem fica andando e seguindo o outro que tá conversando. Cara... Vai cagar. Vai cagar. Não faz isso. Um jogo de assassino, você tem que ficar seguindo uma pessoa pra conversar. Ah, eu não gostei. Eu fiquei... Achei lindo o jogo. Muito bonito. Muito legal ser na Grécia. Uma da hora, né? Mas... Eles sempre cagam. Eles sempre cagam o Assassin's Creed. Eu não sei. Não tem mais saco pra Assassin's Creed. Sim. Temos também o nosso querido Just Cause 4. Esse... Diferente do Assassin's Creed. Você só explode as coisas. Não tem conversa. Dane-se. Derruba prédio. Derruba casa. Derruba estátuas. Faz o que quiser. Voa. Pula em cima do carro. Joga... Cara... Faz o que quiser. É uma loucura. Você jogou os outros da série ou não? Eu já joguí um 3 só. É muito divertido, né? É muito bom. É muito bom, cara. Tem uma coisa, ó. Vou dar uma dica pra vocês. Pega o carro. Vai bem rápido. Vai no morro. Aí tem um botão que você aperta. Sobe no carro. Aí você deixa o carro. Lá longe. O carro estiver caindo no chão. Você pula no paraquedas. Divertido pra caramba. Só você fazer isso. O jogo já valeu só por isso. E tem também o novo The Elder Scroll. Que vai chegar um dia, né? Não sei. Um dia. Quem sabe. Possivelmente. Não tem. Muito breve, muito breve. A única coisa que a gente teve foi um texto. Só isso. Só o título do jogo. Mas aguardem que em 2025 chega. No mínimo. Não. 2025 só é o trailer. Ah, tá. Mas a gente também teve da Bethesda Doom 2. Que é a gente ficar atento. Eu adorei o Doom 1. Não sei se você jogou. Eu não gostei muito. Não gostou do Doom 1, cara? Você tá louco. Você tá louco. É ó. Frenético. Frenético. E esse 2 eu tô muito empolgado. Mas também só teve o texto. Não teve mais nada. E teve também, né? O Fallout 76. Essa porca de online. É. Todo mundo odeia. Quase todo mundo. Eu odeio. É isso aí. Eles vão focar bastante no modo multiplayer online. Coop, né? Acho que é o foco deles. E... Não sei. Eu não gostei do Fallout 4. Achei bem meia boca. E... Sei lá. Não tô empolgado por esse também, não. Só vamos falar isso. Tá bom. É. É o que ele merece. Pra finalizar também tivemos aqui Cyberbank que mostrou absolutamente quase nada. Foi no final da conferência da Microsoft. A gente não citou. Mas eles fizeram lá uma gracinha. Parecia que tava sendo hackeada a conferência da Microsoft e tal. Mas a gente nem citou na conferência da Microsoft inteira porque não vale a pena. Porque só mostraram um trailer de 6G. E assim, parece bem interessante, né? No mundo a mulher não tem boca. Caralho, tudo roboa. É um negócio esquisito pra caramba. A gente tá esperando muito o Cyberpunk. É. Então foi isso, Alemão. Essas foram os maiores destaques aqui de E3 2018, né? Bastante coisa até. Vou ser sincero porque eu não fiquei tão empolgado assim pra tanta coisa. Teve alguns jogos que eu tô esperando bastante. Mas, no geral, foi mais ou menos. Tantas novidades? É. Foi mais ou menos. Mas, se você quiser essas informações mais completas, onde você vai, Alemão? No nosso blog, né? Com certeza. O link tá aqui na descrição. Então é só acessar lá que todo dia tem informações fresquinhas pra você. É isso aí. Lá tá tudo, tipo, escrito bonitinho, com muito mais informação do que a gente falou aqui. Com vídeos também, né? Improvídeos e tal. Então, se você quiser todas as informações, vá lá no blog da JVD. E dar o seu joinha. Isso aí. Deixe o joinha maroto aqui nesse vídeo. Siga as redes sociais. Estão passando em algum lugar da tela. Eu não sei onde elas estão agora. Ela não aparece. Será? Né? Ia ser legal se eu fazia isso aqui, né? Fisicamente, mas não aparece. Não é assim que funciona. É edição. Mas, é isso aí. Também se inscreva no canal. Acompanhe os outros vídeos. E o que a gente vai encerrar? Fazendo o quê? Beijo no mundo!